Bom, e a polêmica continua. Adriano vai ou não vai ser contratado pelo Flamengo? Durante essa semana, se soube que ele e Ronaldinho Gaúcho formaram uma dupla espetacular de ataque, mas não dentro do campo, na noite. Parece que a coisa chegou ao raiar do dia. Ótimo. Não há problema nenhum. Todos nós fazemos isso, um dia ou outro. O problema é que eles são atletas. Um é efetivamente atleta, ainda está jogando, e o outro parece que pretende continuar sendo. Então a gente tem que separar. Se eles não quiserem mais jogar futebol, já que estão milionários, eles têm todo o direito de fazer o que eles quiserem, desde que não matem ninguém e paguem imposto de renda. Agora, se eles pretendem continuar jogando, recebendo salários muito altos e tendo a responsabilidade de compromisso, eles têm que continuar levando vida de atleta. Existe uma diferença, só isso. Não tem nada demais você ficar na festa até o raiar do dia. Agora, se você for atleta, isso não é legal. Então o Flamengo tem que pensar bastante se vai, de fato, contratar o Adriano ou não. Pensar muito, refletir muito sobre a sua trajetória. Se ele estiver fininho, sensacional. O Flamengo vai lucrar e muito, porque ele é um grande jogador. Agora, se ele vai continuar na farra, e ele tem todo o direito de fazer isso, se ele não quiser mais jogar futebol, aí não vai dar certo. Mais uma vez, como não deu no Corinthians. Enfim, a polêmica vai continuar. Impressionante que só se fala nisso, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Flamengo pega ou não pega Adriano? É a pergunta que mais se ouve na rua. O povo parece que fica enfeitiçado por essa história. E vou dizer para vocês, as opiniões são divididas. Principalmente entre os rubro-negros. Muitos querem, outros muitos não querem. Eu acho que está quase dividido. Pelo menos o que eu ouço na rua. E o que nós temos que fazer é aguardar para ver até onde vai essa história. Se ele estiver fininho, sensacional. Se não estiver, se continuar gordo, não vai dar pé não. Como não deu no Corinthians.